Música Fala, ropa, galera, beleza? Um VX3, vindo a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Dimensão X E bem, galerinha, no último episódio, infelizmente, cara, a gente perdeu um célebre, né, cara? Então, mano, caraca, eu fiquei muito triste, muito triste, muito triste Mas no episódio de hoje, a gente vai encontrar esse célebre, beleza? Bom, é ali pra frente já, então, mano, já vou pegar os meus hábitos e ir voando até lá, beleza? Então, é isso aí Então, bora lá, galera, daqui a pouco a gente vai ter um time apenas de lendários, né, mano? Já temos dois, estamos na busca do nosso terceiro, que vai ser o célebre, né, mano? Eu gosto bastante dele, por ele ser, sei lá, tá ligado? Não sei, gosto, gosto pra caramba dele Vamos tentar pegá-lo, né, velho? Bom, se eu não me engano, é pra ali na frente, né? Era, deixa eu pôr os meus hábitos aqui, mano Põe aqui os hábitos Vamos, hábitos Voar, voar É 9 mil e... É por... É por... É por aqui É por aqui, eu acho, se eu não me engano É, se eu não me engano, é por aqui mesmo É, por aqui mesmo, ó, aqui, ó Aqui, nesse bioma mesmo Neste bioma mesmo Mano, eu vou ficar preparado já, mano Vou ficar preparado Que se eu encontrar esse Trenf Mano, eu não vou me atirar Vou dar um beijo nele, vou dar um beijo nele Ixi, daqui é uma nova de Pokébola? Não, tá Eu vou pôr de noite aqui Time 7 night Isso daqui é do último coisa que eu gravei aqui, galera Do último... Do último vídeo que eu gravei aqui Acabei de gravar mesmo Porque eu tô gravando vários vídeos em seguida, beleza? Bom Vamos esperar ver se a gente encontra ele aqui, mano Calma Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Será que se eu colocar os hábitos E ficar voando Ele fica com medo dos hábitos? Será que ele fica com medo dos hábitos? Os hábitos são lendários também? Será que ele fica com medo? Eu acho que não, né, velho? Nossa, olha que louco, mano Isso daqui, mano Olha que louco, tio Nossa, tio Que louco Nossa Nossa, que da hora, velho Na moral, velho Curti pra caramba, mano Tá, vamos ficar um pouco longe, afastado Ver se ele spawna, velho Vai, vai, spawna Nunca te pedi nada, vai Spawna, 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 spawna Vamos, cérebro, mano Você não é o homem, não? Você não é o machão De spawna a conta lá no rio? No lago? Vai, spawna aí, filhão Spawna aí, filho Vamos ver se você é macho Vamos ver se você bate em frente Com meus hábitos aqui Vamos ver Vamos ver Quero ver Quero ver Tu aguentar os meus hábitos Vamos dar uma ondadinha pra cá Aqui é Sunflower Forest Aqui é Sunflower Plain Aqui nasce o Raikwaza também Aqui nasce o Raikwaza também Aqui nasce o Raikwaza Vou falar pra vocês, hein, galerinha Vou falar que aqui também nasce o Raikwaza, hein A gente pode dar uma olhada aqui, hein, velho Olha que o Raikwaza é muito complicado de se nascer, eu acho, velho Eu acho que ele é um Pokémon muito raro, tá ligado? Muito difícil de se encontrar Mas, mano, eu vou fazer um time de lendários, galera Pode ficar tranquilo que eu vou fazer um time de lendários E tem um boss aqui Que óbvio que eu vou matar, né, velho Aqui Não Beleza É uma 110 Thunder Thunderbolt Ah, vou ter que usar meu Blaziken, né, mano O Blaziken é o meu Pokémon mais apelão, velho Overhead Overhead Nossa, meu Blaziken tá muito forte, né, cara Nossa, por que ele tá tão forte, velho, na moral Por que ele tá tão forte? Eu não entendo, mano Nossa, eu não entendo muito bom Um cacete agora, hein Pegou... Não pegou nada de bom, beleza Vamos voltar lá pro Sunflower Florist Que lá é que tá tendo os negócios Lá que tá tendo as bruxarias Lá que tá tendo as bruxarias dos Pokémon, fi Vamos lá, vamos lá Calma, calma Vamos dar uma voada aqui por cima Vamos ver se a gente encontra, velho Onde a gente encontra? Eu acho que dois raios não caem no mesmo lugar, tá ligado? Pode ser que caia um pouquinho próximo Mas no mesmo lugar ele não cai, entendeu a teoria? Dois raios nunca vai cair no mesmo lugar Talvez um pouco próximo Mas no mesmo lugar nunca, tá ligado? Então é... É meio complicado, velho É meio complicado Eu acho que ele não vai nascer aqui não, velho Ai, mano Que droga, velho Que droga Eu acho que ele não vai acabar nascendo aqui, mano Na moralzinha Eu acho que ele não vai acabar nascendo aqui Eu acho que é uma coisa meio inesperada, tá ligado? Tá tipo, voando, assim Nadando com seus Pokémon e do nada aparece, tá ligado? Eu quero achar uma Jungle, mano Pra mim ver se eu acho um Mew, velho Que eu quero muito achar um Mewtwo, sério Eu quero muito achar um Mewtwo, velho Nossa Eles não fazem ideia o tanto que eu quero um Mewtwo, velho Eles não fazem ideia o tanto que eu quero um Mewtwo, velho Nossa, eu vou deixar um Mewtwo Mas eu não vou deixar ele um Pokémon fraco Eu vou deixar ele um Pokémon perfeito, velho Juro Vai ser o Pokémon mais perfeito do mundo, mano Juro Prepara, mano Prepara aí Quando eu tiver ele, meu Deus do céu Tá Deixa eu pôr aqui o Poli Real, mano Eu vou descer Vou descer Deixa eu pôr o Poli Real, mano Vamos, Poli Real Bora, Poli Real Vamos achar um Deep Oceano nesse negócio aqui Vamos achar um Deep Oceano aqui nesse negócio Vamos achar um Deep Oceano E pior que é sempre quando eu tô no Deep Oceano que eu consigo achar um lendário, sabia? Galera, tipo, perto É muito esquisito isso, mano Tipo, eu nunca vou achar um Kyogre Mas eu sempre vou achar os Pokémons do lado, tá ligado? Muito esquisito, cara Juro, mano Eu fico muito impressionado comigo mesmo, mano Juro Sério, mano Nossa Senhora Aqui Vamos ver Acho que a gente não vai encontrar assim, mano É meio complicado, né, mano Não é, tipo Ah, tô afim de encontrar um lendário hoje Daí você vai lá e encontra, tá ligado? Não, é bem complicado, velho É bem complicadinho, mano Mas é a vida, né, mano É a vida Nossa, tem um teno meio rochoso aqui Sei lá Nossa, eu não acho um Deep Oceano decente Nossa, mano Duro que fica mó travando quando você nada no Pokémon Ou quando você voa com um Pokémon, tá ligado? Você fica mó travando, velho Que droga, mano Vai, Oceano Nunca te pedi nada Vai, um Oceanozinho, vai Por favor, um Deep Oceano Um lendariozinho novo Só quero fazer o meu time de lendários É épide demais meu time de lendários Na moral que é épide demais Mas, né, né Infelizmente, é épide demais Nossa, eu não achei um Deep Oceano aqui, velho Caraca Caraca E eu queria saber se a galera já tem algum lendário ou não, tá ligado? Queria saber, mano Na moral, queria ver Se a galera tem lendário ou não Eu sei que o Monta agora Ele tá com uns hábitos dele Que o Caso deu pra ele lá Tô ligado que o Caso tem um Moltres, né Se eu não me engano E só, eu acho que eu sou o único Que já capturou um lendário Sem ser esses das... Tipo... De negócio, né Tipo, de matar Pokémon, tá ligado? Eu acho que eu fui o único por enquanto Ó, Deep Oceano Deep Oceano Deep Oceano, beleza Deep Oceano, calma Calma, vamos dar uma olhada aqui embaixo Calma Calma Que o Deep Oceano, mano Ele pode vir com o Luger também, velho Não, já... Ai Ele pode vir com o Luger também, mano Sério Ele pode aparecer um Luger aqui do nada pra gente também, mano Vou pegar esse Sharpido, eu acho Ah, não vou não, velho Não vou não, depois eu pego Vai Vai, eu tenho um Carvanha, na verdade Tenho um Carvanha Depois eu vou dar pro Caso o Carvanha Porque eu tô ligado Que significa bastante pro Caso o Carvanha e o Sharpido Depois eu vou dar pra ele isso daqui Ah, vai amanhecer já É amanhecer Já Elvis Já Elvis na Batatenha Já Elvis na Batatenha Já Elvis na Batatenha É, infelizmente não foi essa noite que a gente conseguiu capturar um... O nosso Carioga, né, galera E nem o nosso coisa E nem o nosso célebre, né, mano Mas, relaxem que eu vou, mano Escrevam, mano, escrevam Que a série é que eu vou fazer um time de lendários Escrevam isso aí pra vocês Eu vou fazer um time de lendários Vou fazer um time de lendários Ele vai ser lindo, mano Ele vai ser lindo, mano Lindo, 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 lindo Então prepare aí que o negócio vai ser louco, mano Ó, tem um boss aqui, mano Nossa, tipo, vou pôr o Blaze aqui, mano Porque o Blaze tem vantagem, é gigante, velho É gigante Fale bonito Puts Matei Toxic Orb Beleza Beleza, matei Tinha que eu tinha morrido, cara Eu jurava que eu tinha morrido Lol Mas beleza Bom, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa o like, favorita aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Hoje vamos ter mais um milhão de vídeos no canal Fiquem ligados aí no canal, beleza Ou fiquem ligados no meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat Que eu vou estar falando de tudo que eu estou fazendo lá na minha vida Beleza Então, mano Me sigam lá Que é muito importante, beleza Então me sigam lá Que eu conto com vocês E é isso aí, galerinha Então, eu conto com vocês lá Para me seguir E também conto com vocês Com o like favorito Que é muito importante Beleza Então é isso aí, galera Like favorito Como eles tenham achado E é nóis Um beijo para vocês Um abraço E Fuuu 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 Fuuu